Música O Centro de Educação Física e Desportos da UFSM recebeu no dia 20 de janeiro a visita de representantes da FIFA. Na ocasião, foi realizada uma reunião, onde foi aplicado um questionário teórico sobre as instalações da universidade. O objetivo da visita foi de avaliar o estádio da UFSM e as condições da instituição para ser um centro de treinamento de seleções para a Copa de 2014. Além de Santa Maria, outras 22 cidades gaúchas se candidataram a Centro de Treinamento de Seleções para a Copa de 2014. Os municípios que desejam receber seleções para a Copa do Mundo terão nova chance de inscrever-se nos meses de junho e setembro. O resultado das cidades escolhidas será divulgado apenas em 2013. Todas as cidades que estão sendo visitadas têm ponto positivo. O ponto positivo de Santa Maria é ter um aeroporto, estar oferecendo esses dois complexos, tanto da presidente Vargas e da universidade, e a rede hoteleira. Se todas as cidades estiverem adequadas ao caderno de encargos, todas vão para o catálogo da FIFA. Quem vai decidir que a cidade que vai escolher é a própria seleção e não a FIFA e nem o governo do estado. Posteriormente, o arquiteto Ayrton Giacchini fez uma vistoria em toda a infraestrutura esportiva da instituição e fotografou todas as instalações. Para a nossa universidade, para o sistema universitário, o curso de Educação Física e todos os outros cursos de comunicação e outros de fisioterapia, todos que vão estar envolvidos, vai ser uma grande oportunidade de interação com toda a movimentação que uma seleção traz em um evento desse de Copa do Mundo. Então, acreditamos que o nosso estudante vai ser, no final, o que mais vai ganhar em termos de experiência, em termos de oportunidade, em termos de possibilidade de palestra, de observação, inclusive envolvendo algum trabalho de extensão e pesquisa durante o evento. Já que, se concretizando a intenção, essas seleções chegam em maio, para um evento em julho. Então, tem três, quatro meses de contatos diários com toda a comunidade esportiva, no caso, futebolística. Acho que, para todas as profissões, vai ser uma oportunidade ímpar para nós. Em entrevista coletiva, o prefeito de Santa Maria mostrou que a prefeitura tem muito interesse que a cidade conquiste uma vaga como centro de treinamento de seleção. Isso é bom para Santa Maria. Eu tenho certeza que isso vai divulgar na nossa cidade, no planeta. O maior evento planetário, não só esportivo, mas, obviamente, esportivo, é a Copa do Mundo. Isso dá a dimensão do destaque que a nossa cidade pode ter. De onde veio a ideia de candidatar Santa Maria a centro de treinamento? Bom, nós estamos trabalhando, já isso, há dois anos. Nós já estivemos lá, falando com o Ricardo Teixeira, na CBF. Nós estivemos também na empresa que é encarregada de selecionar a questão da hotelaria, também lá no Rio de Janeiro. Já recebemos uma representação aqui, no passado, e estamos recebendo de novo. No primeiro momento, houve uma informação equivocada relativamente ao aeroporto. Isso já foi corrigido. E nós voltamos a figurar com uma cidade que pode receber, enfim, uma seleção. Agora, isso está avançando, é um processo. E nós estamos superando cada dia uma etapa. E exatamente com esse propósito. Nós queremos, e quando se quer, e quando se une uma comunidade em torno de objetivo, é possível superar qualquer obstáculo. A FIFA estabelece mais de 100 critérios de avaliação, que serão minuciosamente analisados por técnicos que prestam serviços ao comitê organizador da Copa do Mundo. Os principais critérios é o campo. Ele tem que ter a medida oficial, o padrão FIFA 105-68. Pela medição que eu fiz agora, o campo que está atendendo. Eu estou falando de dimensões. A questão do gramado tem algumas coisas para fazer, porque a grama ainda está... Mas isso são detalhes. O mais importante é ter a área. Outro seriam os vestiários, que estão sendo avaliados agora, nesse momento, a infraestrutura de saúde, fisiologia, fisioterapia, tudo que for necessário para que a equipe venha a jogar, e caso ocorra alguma coisa, eles possam ser atendidos, os atletas podem ser atendidos rapidamente. A universidade tem esse espaço maravilhoso, colocamos também o internacional à disposição. Nós temos todas as condições. Eu não tenho nenhuma dúvida. E aquilo que não temos, é fácil resolver. O representante da FIFA está colocando todas as condições iniciais que precisa. Nessa visita, ele está vendo o que se tem e depois ele vai orientar o que precisa mais, por exemplo, no nosso campo de futebol. Precisa trocar grama, precisa iluminação, precisa irrigação, precisa reforma dos vestiários. E toda essa estrutura também, no paralelo do local, aqui em termos de refeitório, estacionamento, ele está vistoriando e depois nos informa o que falta e nós vamos, dentro da parceria do local, vamos atrás dos recursos para satisfazer todas as exigências do caderno de exigência da FIFA. Exigências essas que vão necessitar de investimentos. E vai haver investimento nas cidades que forem centros de treinamento? Investimento por parte da FIFA? Não, o investimento é da comunidade, é do empresariado, é do governo municipal. e se o governo do estado puder atender, vai apoiar também, né? O investimento tem que ser garimpar, no Ministério dos Esportes, na própria comunidade local e regional. Nós vamos tentar, assim como o Ministério dos Esportes tem financiado laboratórios e outras coisas para nós, eles também podem, certamente, ou outros ministérios que têm intenção de apoiar e suportar toda a Copa. Acho que tem vários ministérios aí que têm fontes de recursos possíveis, já que toda a estrutura física, assim, principal nós temos. O Interzim também tem. Então, essa complementação, ela não é um custo muito alto, perto do custo de um evento que vai ser transmitido para 5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. no queira, né? third no não